Você mentiu Quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu Sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto eu enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Que tal Não precisa ser feliz O que é isso?